A verdade é que tô muito, mas muito emocionado, tô indo pra Venezuela, vou ver de novo minha família, vou me encontrar com minha avó, com a mãe do meu pai, minha avó, papai Esperem que eu também vou estar fazendo um vídeo com a minha família, né? Tá vendo as reações, vou chegar de surpresa Todo vídeo já convidou vocês de chamar aquele like, não esquece de se inscrever, que é muito importante pra mim Que vídeo vocês terem que eu faço na Venezuela? Sabe quem sabe, galera? Eu sou o Gimito e sejam todos bem-vindos para a segunda temporada do meu canal Bom, galera, antes de começar esse vídeo, muito, mas muito obrigado a todos vocês que me acompanharam em toda essa etapa aqui no Brasil Esse título do vídeo que vocês estão vendo vai ser o título que mais eu esperei por muito, mas muito tempo Eu estarei viajando para a Venezuela e muitos, mas muitos, mais países Vou estar mostrando pra vocês as comidas, culturas, as etnias, tudo, mas aventuras, tudo, 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 tudo Bom, vocês vão fazer parte, por isso que eu tô falando, segunda temporada O Gimito se encontra aqui no Shopping Estação, porque a gente vai estar comprando as coisas que estão faltando para nossa viagem Tipo, memórias, tô falando coisas pra vocês aqui na experiência pra poder filmar Se preparem porque vem coisa, mas muito coisa boa Então, às vezes elas não estão aqui de boa, hoje não tá, tá mais ou menos cheio Opa, tá mais ou menos cheio Foi aqui que eu fiz meu primeiro vídeo aqui em Curitiba, galera Que foi, ó, mais na frente que é o trem Nós encontrou 250, 128 GB Comprou o que a gente tava precisando comprar Encontramos o que a gente tava procurando O cartão de 128 GB e a bateria de GoPro original Então, guarda ali Estamos a vinte e três, que felizão estou Vem coisa boa, vem coisa nova, vem coisas que vocês vão ficar muito, mas muito louco E eu também No dia seguinte Ontem, nós cheguei em casa todo cansado Nem deu chance de continuar comprando as coisas que nós íamos comprar Porque como vocês viram no clipe passado Nós comprou o chip, a memória Nós comprou uma bateria pra levar Bom, chegamos em casa e depois dizem Não, amanhã nós compra o resto Por quê? Porque o dia de hoje a gente vai estar comprando A gente vai estar comprando umas doces Algumas coisas pra nós comer na viagem E pra nós levar pra nossa família Pelo menos eu, se der pra fazer um vídeo com a minha família Experimentando comida brasileira, doze brasileiro Dá pra fazer Então, o dia de hoje, agora O mundo está indo no supermercado Num mercadinho que fica bem ali na esquina Que eu quero comprar Não se quer comprar Não envio que é barato lá Então ele vai comprar pra caramba Mas também três Cadê Juju? Cadê Juju, meu Deus? Eu acho que não tem sua vida Caraca, tem durditos em tudo Pequeno, não, a palavra é pequeno É um mercado pequeno Uma supermercado pequeno Uma taberna pequena Mas tem de tudo Rui que nós que não tem Juju Que eu vou comprar uns doces aí pequenos Mas que legal Quero ver Olha os preços Tá aqui, olha os preços Imagina aqui, ó O batata, batata palha Tá R$ 20,90 Tem esse daqui Que eu não sei o que comi Que eu não Esqueci o nome aqui R$ 47,90 Tem aqui R$ 26,90 Tem aqui R$ 26,90 Ó, uma aventureira Tem de tudo Tem de tudo Tem de tudo Tem esse daqui Ó, acho que é alho, né? R$ 26,90 Ó Vai comparando os preços Com o supermercado Vocês acham que ia ficar Com barato Eu não sei Que eu não sou o que comprou Eu não sou o que pago Hum Hamburguer Tá R$ 2,50 Esse daqui Essas carninhas Bom, rapaziada Esse daqui, ó Nós comprou uns bombom Mas Esse daqui Falando pra vocês É porque na Venezuela Não vai passar por um monte de trilhas Então nós tava pesquisando Na internet Que esse daqui Açúcar faz bom Da energia Da Da Aquela atividade, tá ligado? E nós comprou também Esse daqui Vai que vai É Nunca tenho provado Esse daqui É o comum, né? Compro normal Mas esse daqui Primeira vez que eu vou comprar O que eu vou provar Esse daqui é zero açúcar Esse daqui tem bastante açúcar Mas Compramos vários Coloca aí Compramos O que? Pintura pra levar E olha o que é Outras das coisas Que nós comprou É uma tinta Uma tinta especial Poderia ser Não chama de especial Eu chamo Porque lá na Venezuela Não tem costume De nós ter Esse tipo de tinta Além de Se tiver É muito Mas muito caro Ó Esse daqui, ó Pra quem não sabe Esse daqui é Você coloca na tinta branca, né? Sim Uma gota Um pouquinho E E faz Vira a cor normal Tipo amarelo Coloca na branca E vira amarelo Então Galera Nós comprou isso Uma das coisas É que Nós estávamos fazendo No supermercado No mercado Você vê? Só que eu não quis filmar, né? Que estava Muito cheio E nós comprou Bastante Mas bastante Bolacha Biscoito Nós comprou um monte de doce Acho que até esquecimos o chocolate Que nós comprou um monte de coisa Que nem vai levar Eu vou fazer uma relação com ele lá É E nós comprasse daqui Porque estava faltando só É bumbum Que nós queria levar Bastante bumbum Então nós comprou bastante Foi um 10 real de bumbum, galera E eu não fico amarelo Se sua mãe dava tanto Esse daí pra você comprar Mas Que legal Que eu Que legal Que agora É oficial Que eu tô indo pra Venezuela Galera Eu tô muito emocionado Esses dias Na verdade Que não está Não está muito ocupado Tipo É muita coisa Porque é muito pouco tempo O próximo vídeo, galera Vai ser sobre o aeroporto Vou subindo de avião Até Até São Paulo Até Manaus Tá molhando Deu um bagulho errado Mas Eu vou falar pra vocês No outro vídeo Deu um bagulho errado Que não vai ter que Vocês vão ver No outro vídeo É só pra vocês Ficarem com vontade De assistir aquele vídeo Que nós já vai fazer Já Infelizmente Acho que isso daqui É uma das Últimas paisagens De Curitiba Aqui É Bom, muito obrigado Curitiba Como falei pra vocês Nós comprou No começo do vídeo Nós comprou As memórias Nós comprou Nós comprou A bateria Os doces É um monte de coisa Muitas coisas Só que Muitas dessas coisas Eu não filmei Só fiquei Só filmei Compramos Compramos sapato Iba Tracer internet E resulta que O dia de hoje E talvez nem Tinha chegado Então Nós pedimos Essa compra Do sapato Porque galera Já está indo embora Praticamente Nós já está indo embora E Nós comprou um sapato Pelo mercado Livre Um sapato Bem bonito Que eu me apaixonei Dizia que chegava Quarta Ou seja Ontem Chegava na segunda Segunda-feira Depois falaram Que era a quarta E agora Dizem que Máximo Até o 28 Então 28 A gente nunca Vai estar aqui Mas Bom Espero que Agora é só Quando eu volte E Se caber E meu pé Está crescendo Cada dia mais Mas é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo A verdade é que Estou muito Mas muito emocionado Estou indo para Venezuela Vou ver de novo Minha família Vou reencontrar Com minha avó Com a mãe do meu pai Minha avó Papai Esperem que eu também Vou estar fazendo Um vídeo Com minha família Vendo as reações Vou chegar de surpresa Uma das coisas Que as pessoas Nossa família Não sabe Que não está indo Para Venezuela Tipo Não vai chegar De surpresa Eu que planejei Tudo isso Porque eu quero Ver a reação deles Quero ver se vai chorar Eu tenho quatro anos Sem ver minha família Toda minha família Meu tio Então É isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Estou muito feliz Esperem o vídeo Da nossa zaga Que a gente vai estar fazendo Por toda a Venezuela E por outros países Na verdade Que já é Vai ser vídeos Mais longo Vai ser publicado Um vídeo da zaga Por semana Um capítulo da zaga Por semana Então esperem Obviamente Vai ter continuando As aventuras As aventuras Vai entrar tudo normal Então Esperem Porque vai estar Muito bom Muito bom Cara Eu estou muito animado Muito obrigado Papai Muito obrigado Deus Que praticamente Foi o papai E Deus Que proporcionou Essa viagem Para a Venezuela Deu um negócio Muito certo Então Se preparem galera Que os vídeos Que vem Vem forte Estamos na segunda temporada A segunda temporada Começamos O nosso primeiro vídeo Da nossa segunda temporada Então Começamos forte Hoje O pai está Esse daqui É o primeiro vídeo Da segunda temporada O próximo vídeo Vai ser sobre O aeroporto Eu viajando Para São Paulo Para Manaus E para Boa Vista Que lá Eu tenho que pegar A fronteira Para chegar na minha cidade Então É isso Se você gostou do vídeo Já convidou vocês De chamar aquele like Não esquece De se inscrever Que é muito importante Para mim Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Desse vídeo Que vídeo vocês terem Que eu faço na Venezuela Que isso A SB é outra aventura Muito obrigado Meus aventureiros Valeu Começamos Um forte A segunda temporada